O meu Deus, o meu Deus, canta e com o meu Deus, todos são de fé O meu Deus, o meu Deus, sobre tudo o nome é o seu, tu és digno de louvor Eu cantarei com grande, ó meu Deus, cantarei com grande, ó meu Deus Todos são de fé O meu Deus, é o meu Deus Não chega Amém 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 Amém